Sejam muito bem-vindos ao canal do Poker Stars Brasil e antes de mais nada, inscreva-se no canal para não perder mais nenhum vídeo. Eu sou o Flávio Del Valle e comigo está Felipe Fiii... Está na hora de revermos alguns dos principais blefes do EPT Paris. Vamos juntos! Tá lá, vambora! Primeira mão, ele restando 24 jogadores. O Luzia já deu raise pra 60 mil ali com o Rei e Vala off do hijack. O Delaney com 9 e 8 off já deu call. 3, 7 Vala é o flop todo coloridinho, todas as cartas e naipes diferentes. E já veio a aposta do Luzia. 50 mil fichas, o Delaney tem uma broca pra sequência, deu call e 7 de ouros aparece no turn. Tá lá, um pote de 265 mil fichas. A ação com o Delaney ali, parece que ele já apostou, hein? É, betou ali 225 mil fichas. A ação volta para a Manigloser. Ele se aproveita da dobra de uma carta intermediária, carta que estaria presente no seu leque de mãos do Big Blind e opta por fazer essa Donk Bet, por tomar a iniciativa da mão e sair apostando no turn. 225 mil fichas e o Luzia confere as suas cartas, mas vai dar o call. Tá ali, deu uma pensadinha. Acabou dando o call, o pote vai pra 715 mil fichas e no River, um 3 de ouros aparece no River. Ali, dobra, né? Dobra o 3 e dobra o 7. E é um bordo complicadíssimo. Duas dobras, 3 cartas de ouros e o Delaney tá pensando em aprontar. É, tem uma pilha ali na frente e naquela pilha tem 2 milhões de fichas. É, colocou ali o alemão na porta, fio. A mensagem que ele passa para o alemão é a seguinte. Eu tenho 7. Se você quiser pagar, pague aí. É, acabou gastando somente um cartãozinho de Time Bank ali. Foldou a melhor mão. É, a agressividade do Delaney deu certo naquela mão. Agora o Held deu o raise para 100 mil fichas ali do cutoff com mais de 2 naipadinho e espadas. Niklas Asted com vala e 9 em copas ali no Big Blind. Vai conferir, bonitinho, né? Aquele flopinho baratinho aí para dois jogadores. Naipadinho, bonitinho, por que não? Vala 10 e 8 é o flop. Duas cartas em ouros. Acerta o valetão ali. O Niklas Asted. E não só o valete. Ele também tem duas pontas para a sequência. Check, check. Completa a sua sequência no turno sueco. Ali é da música de espadas. Já deu check bracinho, né? Niklas Asted, que é o nada mais, nada menos que Lena 900, né? Aí a lenda. O Held está pensando ali. Blefo num blefo. Blefo num blefo. Vai blefar. É a única chance que ele tem de puxar o pote. Um bordo extremamente conectado, no qual o Lena optou por não fazer uma aposta no turno. Então ele vem para uma overbet. Ele apostou mais do que o que tinha no pote. Acabou recebendo o call. Oito de ouros aparece no river. Agora temos o oito dobrado. Três cartas em ouros. Deu aquela bela complicada ali no board para o Lena, hein? Situação muito complicada mesmo. Afinal, o Held pode ter combinações de ase-rei. Pode ter cartas de ouros. Pode ter dois pares ou uma trinca que viraram um full house agora. Se tinha uma carta ruim para aparecer neste river, definitivamente era o oito de ouros. Ela colocou tudo lá no meio. Três milhões e trezentos e cinquenta e cinco mil fichas. Coloca o Lena na porta. Ele que tem um milhão e seiscentos e sessenta mil fichas para trás somente. É a vida dele no torneio aí que está em jogo com dezessete jogadores restantes no momento. Então ele está ali um milhão, não, mil seiscentas e seis entradas. Retinha final. Ih, deu aquela segunda olhadela, será? Olha, está com uma decisão difícil pela frente, mas nesta textura de bordo não me surpreenderia ver um fold do Lena. Ele é um jogador extremamente experiente que não vai supervalorizar a sua mão. Nós sabemos que o Held não tem nada. Tem apenas um ase-dois de espadas. O Lena não sabe disso e o alemão jogou muito bem. Gosto demais do blefe dele. Agressivo. Traz conteúdo para a nossa comunidade, o Held. O Lena já deu aquela arrumada ali na cadeira. Está bem desconfortável ali pensando bastante. Será que eu dou o call? Será que o senhor está me blefando? É aquela coisa, né? Ou ele tem tudo ou ele não tem nada. Eu acho que ele tem tudo. Acabou foldando a melhor mão ali o Lena. É, a situação complicou, fio. Ele não ficou muito feliz com o fold, mas tomou a melhor mão. E quando vir este vídeo, ele vai ficar mais feliz ainda por ter tomado uma ótima decisão. Lá vem o Lodge. Agora a raise para 100 mil fichas. O TG mais 2, aise 9 off é o que ele tem. O Bigô lá no Small Blind já deu call com o Dama Vala na iPadinha em pausa. E o Yorne com aise e 4 off no Big Blind vai conferir também. Aprontou? Não, né? Só call, só callzinho. Três jogadores na mão. Vala 2 e aise. É o flop. Dois jogadores acertam o top pair e o Bigô acertou o segundo par. Todo mundo tem um quequezinho nesse flop. Está lá, check, check. O Lodge colocou ali 90 mil. O Bigô já está pegando ali nas suas fichinhas. Acertou o valetão. Já deu call. O Yorne também deu call. Está lá, o pote vai para 620 mil fichas. Três de paus. Aparece no turno. Agora temos duas cartas em paus no borde. Bigô tem par e flush draw. O Yorne tem par, broca para uma sequência. E o Lodge tem top pair com as de paus. A confusão está formada e o francês ainda tem quase 30% de chances de vencer a mão. Está lá, check, check de novo. O Lodge que está à frente, né? Com 47% ali. Colocou fichinhas lá no meio. Vamos ver o tamanho da aposta dele. 215 mil. E o Bigô, espera aí que anunciou ali. A paçoca, é. A paçoca que ele anunciou. É a win. É tudo lá no meio. 1 milhão e 110 mil fichas. A decisão do Yorne é bastante fácil. Ele não tem por que titubear. Contra uma aposta e um aumento all-in do Bigô, ele não tinha o que fazer. Telefone para o Lodge, que já gastou 4 cartões de Time Bank para decidir o que fazer agora. 15 jogadores restantes aí no momento retinha final do EPT Paris. Fiz ali a decisão difícil para o Lodge. Ele tem 2 milhões e 330 mil fichas para trás. Tem que pagar ali 895 mil. Continua no jogo se perder, né? Se acabar dando o call. Acabou foldando a sua mão, gastou 5 cartões de Time Banks e foldou. Fez barba, cabelo e Bigô, o jogador francês. Que belo pote ele puxou agora. Puxou um potasso ali no braço o Bigô. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Inscreva-se no canal e até a próxima! Inscreva-se no canal e até a próxima!